Fala pessoal, muito bem-vindo a mais um episódio do Ensina Cacá. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, são os EGTs. Para quem ainda não sabe o que é EGT, EGT em inglês significa Exhaust Gas Temperature ou Temperatura dos Gases de Escape. A gente consegue ler essas temperaturas quando a gente instala um aparelho do tipo EGT CAN 8 onde a gente consegue ler até 8 sensores do termopar do tipo K para ler temperaturas diversas no motor. Mais comumente, as temperaturas dos gases de escapamento. Mas o que significa ler as temperaturas dos gases de escapamento? O que isso tem a ver com o acerto do carro? É isso que eu quero mostrar para vocês em dois logs que eu tenho aberto aqui. Antes disso, você que está assistindo o vídeo, deixe o seu like no vídeo. Se você ainda não está inscrito no canal da Futec, se inscreva no canal e compartilha. É importante você compartilhar esse tipo de informação porque mais gente recebe, ajudam mais pessoas no nosso meio. Tá legal? Então curte aqui e dá uma olhada nesses dois logs agora. Eu tenho dois logs abertos aqui e por curiosidade esses dois logs são logs do meu carro de corrida, do Cobalt. O que eu queria mostrar para vocês e que vocês reparassem aqui é a linha das temperaturas do gás de escapamento, ou seja, os EGTs. Como vocês podem ver, eu tenho os quatro canais selecionados aqui, que é do cilindro 1, 2, 3, 4, obviamente. E eles estão aqui. Você pode reparar que aqui as linhas estão praticamente juntas. Isso que eu estou com uma escala ampliada aqui de 200 a 800. E a escala que vem normalmente é de 0 a 1.250, se eu não me engano. Vocês podem reparar aqui que no meio da quarta marcha eu tenho praticamente 643 graus a maior temperatura e 635 a menor temperatura. Nós estamos falando aqui de 8 graus de diferença. Isso é excelente. Isso é muito, muito, muito perfeito. Agora, o que é importante, eu queria que vocês se levassem em consideração. Para que marque as temperaturas exatamente iguais assim, antes de nós iniciarmos a fazer um ajuste por cilindro, nós temos que ter a certeza que, primeiro, os bicos injetores estejam iguais, do mesmo tamanho. Estão balanceados, todos com o mesmo fluxo. E que, a partir do momento que eles estão assim, que você marque a posição deles. Por exemplo, esse é o injetor da bancada A do cilindro 1. Esse é o injetor da bancada B do cilindro 1. E não altere mais a posição de montagem deles no carro. Porque isso, depois que você começar a fazer o ajuste individual por cilindro, se você troca o injetor de lugar, isso vai fazer com que o seu ajuste fique todo misturado novamente. Você vai perder o ajuste. Então, primeira coisa, o tamanho dos injetores. Segunda coisa, o desenho do coletor de admissão é muito importante. Os dutos do coletor de admissão, eles têm que ter o mesmo fluxo de combustível. O mesmo fluxo de ar. Para que você injete a mesma quantidade de combustível em todos. E obtenha, obviamente, o mesmo EGT. A mesma temperatura de escape em todos os cilindros. No caso aqui, tem um coletor de admissão muito bom. Que proporciona que eles têm a mesma quantidade. Por isso que tem essa linha em que a temperatura está muito parecida. Mas uma coisa que provavelmente seja a mais importante para que a leitura da temperatura de escapamento seja idêntica é o posicionamento dos sensores no coletor de escape. Isso é uma coisa que gera muita dúvida. Então, é o seguinte, o que eu tenho para falar para vocês? Os sensores que vão no coletor de escapamento, quando você está instalando esses sensores, nós costumamos instalar eles sempre a aproximadamente uma polegada da saída do cabeçote. Uma polegada, uma polegada e meia da junta, da saída do cabeçote mesmo. Da junta do coletor de escapamento no cabeçote. Todos têm que estar à mesma distância. E o mais importante, o tanto que a sonda, o tanto que o sensor entra para dentro do duto de escapamento, tem que ser idêntico em todos os dutos. Porque se um tiver um pouquinho mais fundo, o outro um pouquinho mais raso, um sensor vai estar mais exposto ao fogo, ao calor, do que o outro e vai ler a temperatura diferente. Então, você instala isso com o coletor de escape fora, ou marcando a quantidade que você está colocando. E observa bem se todos estão com a mesma quantidade, entrando a mesma quantidade de milímetros para dentro do coletor de escape. Não precisa entrar um monte no coletor de escape. Ele entrando 5, 6 milímetros para dentro do... Estando exposto 5, 6 milímetros dentro do coletor de escape, já é o suficiente. Pode até ser menos do que isso. Agora, quanto à temperatura, vocês estão vendo aqui, que eu tenho no meio da quarta marcha aqui, 640 graus. Mas essa é a temperatura certa, então, para um carro a metanol? É o seguinte, vários fatores influenciam na temperatura do escapamento. Um principal fator é a contrapressão. Sempre que você tem uma contrapressão alta no coletor de escape, obviamente, maior a pressão, maior a temperatura. Então, você vai ter mais temperatura no coletor de escape. Isso tudo vai fazer com que essa temperatura ela seja mais alta ou mais baixa. Então, é ponto de ignição, contrapressão, quantidade de combustível, desenho do coletor de escape, quanto o sensor está para dentro ou para fora no coletor de escape, em que distância ele está ali no coletor. Tudo isso são fatores que influenciam a temperatura. Então, por conta disso, não tem como falar a temperatura certa para o motor metanol ou para o motor gasolina. a gente tem um número aproximado. Então, como vocês podem ver aqui, um número aproximado para um carro a metanol com bastante pressão de turbo, 650 graus. Mas eu já vi chegar a 740 e o carro funcionando normalmente. Eu já vi carro andar com 580 e também funcionar normalmente. O importante é que nós conseguimos ter a mesma leitura, o mesmo número para todos os cilindros. E é isso que a gente consegue fazer através do mapa. Então, se eu vier aqui e abrir o mapa dessa puxada, nós vamos observar que eu tenho aqui ajuste individual por cilindro por map. O que eu quero falar para vocês? O Cacá, mas por que só está alterando no 4 e 6 bar de pressão de turbo? Porque é onde o carro está andando. Eu não estou precisando alterar aqui antes. Se eu vou fazer um acerto com o carro de rua, pode até ser que eu faça um acerto antes aqui na pressão de turbo ou no vácuo, não altero, ou posso alterar. E te dá a opção de alterar onde você quer. Só que o importante é você lembrar que é o seguinte, quando eu coloco menos 2,5% no cilindro 2 e mais 1% no cilindro 4, você tem que lembrar que, vamos supor, para ficar mais fácil, se eu venho aqui e coloco assim, menos 2,5 aqui, isso daqui na próxima puxada, na próxima largada que eu der, o malha fechada vai adicionar 5% de combustível no carro. Por que? Eu estou tirando 2,5% do cilindro 2, 2,5% do cilindro 4. Eu tirei essa quantidade de combustível. O que no volume total de combustível tem menos 5%. Então, o malha fechada vai adicionar essa quantidade de combustível para compensar essa tirada. Então, o que a gente faz? Eu não vou vir aqui para me tirar 2,5% desse, tiro 3,5% desse, tiro 7,5%. Se eu tiro 7 de 1 e tiro 2 do outro, se eu adiciono 7 no 1, vamos aqui, vamos supor que tem 0 aqui, eu estou tirando 2,5% aqui, vocês vão entender, e estou colocando 2,5% aqui. Quanto malha fechada vai colocar? Nada. Porque eu tirei um pouco em um cilindro e adicionei em outro. Então, o acerto de combustível no total não vai mudar. É por isso que a gente procura fazer um balanceamento. Se o cilindro que está mais alto a temperatura, eu adiciono combustível. Se o cilindro que está mais baixo, eu tiro um pouco de combustível. Correto? Só que fazendo um balanceamento. Eu não vou colocar mais 21, mais 25 no outro, mais 23 no outro e mais 21 no outro. O que eu tenho que fazer? Eu vou lá no mapa, coloco mais 20% de combustível naquela rumo o mapa, depois eu só coloco esse mais 1, mais 3, mais 5, mais 2. Entenderam? Agora, além do acerto na quantidade de combustível por cilindro, para que eles leiam todos a mesma temperatura, o que o EGT me mostra aqui também? Eu tenho dois logs abertos porque eu quero mostrar uma coisa para vocês. Eles possuem o mesmo mapa. É o mesmo motor, não passou por alteração nenhuma. A temperatura do escape é uma excelente ferramenta para você ver a saúde do motor. Então, vocês podem reparar que aqui é o que eu falei para vocês. Tem praticamente 9 graus de diferença aqui no meio da quarta marcha. Está muito igual. Essa foi a largada 4, como vocês podem reparar aqui, que é 4. Se eu abrir o Q5, olha o que acontece com o cilindro 2 aqui. O cilindro 2 aqui, no meio da quarta marcha aqui, perdeu 40 graus. Sim, perdeu 40 graus. Eu me recordo de cabeça o que foi isso aqui. Isso aqui é o seguinte, uma válvula de escapamento perdeu a vedação. E começou a passar combustível cru pelo escape. Está mostrando aqui, baixou a temperatura. Então, a temperatura de escape, ela serve como um parâmetro, não é o número que você repara. É o como os cilindros estão se comportando. Eles estão todos iguais? Estão. Eles estão, muito provavelmente, se eles têm a quantidade de combustível, a mesma quantidade de combustível em todos os cilindros, muito provavelmente, eles estão gerando todos a mesma quantidade de potência. Quando um começa a girar, diminuir a temperatura ou o outro aumentar, isso vai mostrar que eles estão gerando potências diferentes. E aqui está nítido. É o mesmo carro, uma largada seguida da outra, sem alteração no mapa, um cilindro caiu. E eu ainda posso ver que no meio da segunda, eles ainda estavam bem parecidos. Olha aqui, segunda marcha, as temperaturas muito parecidas, eu posso comparar com a puxada anterior aqui, segunda marcha, até tinha uma diferença maior aqui ainda. A partir daqui, provavelmente, a partir da segunda começou a apresentar um defeito e esse defeito foi se prolongando. Como vocês reparam, o seguinte, um outro fato curioso é que a temperatura de escapamento ela se mantém. Por quê? Você não pode deixar ela ir subindo, senão, se você larga com o carro 200 metros, ela vai chegar em uma temperatura. Se você larga com o carro 400 metros, ele vai derreter, então, a temperatura não para de subir. Isso vai do acerto do carro. Se a temperatura continua subindo indefinitamente, você precisa acertar o carro no ponto ou no combustível para que essa temperatura se mantenha num nível aceitável. Agora, eu vou aumentar isso daqui para vocês, até nesse daqui que o 2-step é bem longo, para mostrar para vocês aonde é a temperatura de escape mais crítica. Dá uma olhada, dêem uma olhada aqui. Temperatura de escape durante a largada, olhem aqui no mapa aqui embaixo, temperatura do escapamento no 2-step, e esse foi um 2-step bem longo, olha, quase de zero a praticamente sete segundos aqui, a temperatura de escape ela é muito influenciada pelo ponto de ignição. O ponto de ignição mais atrasado significa que ele está acontecendo mais tarde, tem mais fogo acontecendo mais próximo com a válvula de escape já aberta ou totalmente aberta. No caso aqui, o ponto é negativo, o fogo, a explosão está acontecendo com a válvula de escape aberta. Por isso que a temperatura, ela não para de subir aqui, ela vai subindo indefinitivamente, aqui está chegando a dar 740 graus, o que é muito aceitável porque no 2-step às vezes vai até 880, 840, e é aí que surgem os problemas de perder vedação de válvula durante o 2-step e tudo isso. Então a gente usa, a gente não usa sonda para acertar o 2-step porque a sonda ela lê um número que não é realista durante o 2-step porque eles estão acontecendo os cortes de ignição, tem combustível saindo pelo escape, mas a gente usa sim o EGT para saber se a quantidade de combustível durante o 2-step está coerente. Porque se ela está coerente, a temperatura sobe, fica alta, mas elas ficam ali, no caso, queimando, ou seja, o que é queimando? Está ali entre 580 e 800 graus. Se você observa que um dos cilindros sobe a temperatura e depois ele começa a cair, cair, cair no 2-step, esse cilindro, acontece que esse cilindro morreu no 2-step. Ele não está mais gerando potência, ele está apagado porque a vela de ignição não está conseguindo acender e só está indo combustível para aquele cilindro, o combustível está saindo pelo escapamento e abaixando a temperatura, abaixando a temperatura. Ou seja, você tem que empobrecer um pouco mais o 2-step para que fique aquele 2-step liso, redondo, o RPM não cai. o EGT é também, as temperaturas, o gás é também uma excelente ferramenta para você fazer o acerto correto do 2-step. Bom, pessoal, já tem bastante informação aí. Eu acredito que, assim, o EGT é uma, você não vai ver um carro de arrancada de altíssima performance sem os EGTs no escapamento, tá? Mas lembre-se disso, o EGT é a 1 polegada, 1 polegada e meia da saída do coletor de escape, todos na mesma posição, todos os sensores da mesma marca e modelo, todos entrando para dentro do duto de escape aumentam a mesma quantidade e, obviamente, aqui que eu estou usando o nosso EGT CAN 8, estou lendo quatro, estou usando quatro portas dele só, tenho mais quatro temperaturas disponíveis para ler, poderia ser temperatura do ar, poderia ser temperatura d'água, temperatura do motor, a gente pode usar o EGT CAN 8 para ler isso sim, mas o mais importante é que é uma excelente ferramenta de trabalho. É isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado, curtido, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e vamos espalhar informações, tá bom? Muito obrigado para todo mundo, um grande abraço!